Mas não, Tamara, ó. Eita! É lá, como ela já serve. Olha as suas coisinhas. Olha. Olha a hora. É, mãe, você tá arrumando sua bolsa? É. Toma a hora. Mostra. Olha, gente, olha o que ela gosta, gente. O mar é melhor do que ela. Isso distrai tanto, olha. É porque é cara. Você conhece alguém que vende avô? Porque é cara. Pede as revistinhas, pode ser natura. É, arruma, arruma tudo. Ficou pronto. Ó, pronto, tudo. Pronto, toma. Faz assar. É, arruma direitinho. Porque? Porque mamãe vai assar no meu quarto. É. Porque que ela usa, ela dura. Ela dura o meu. É, né, mãe? É, mamãe, a minha mãe pode me assar. É aqui. Ó. Ó. A minha mãe é você. Agora bota na rua. Hum. Aqui. Pra, 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 pra começar a barrar mesmo. Sim. Que foi? Tá com tosse? É. É mesmo? É. Ou foi só um pigarrinho? Muito grande. A tosse é muito grande? Ó. Não vai e viste. Tô vendo. Ela não viu nem a hora. É, mamãe, é. Eu vou. Vai. Eu vou a poça. Mãe, arruma o resto da... Eu vou a poça. Tá bom. Ó. Eu vou. Tá bem, mamãe. Mãe. Quando é Maria. Mãe. Vamos. 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 Quanto é que vocês moram? É daqui a pouco. Quanto é que vocês moram? Daqui a pouco. É, claro. É, não tá na hora ainda não. Não? Bota aqui, ó. Bota o contato. É, não tá na hora ainda não, né? É. Tá vendo essa talhada? Se eu cibasse desse... É, tá arrumando, né, mamãe? Isso mesmo. Arruma. Aqui, peraí. Ó. É. Muito bem. Muito bem. Olha como é bonito. Muito. Muito bonito. Olha o que ele faz. Olha. É. Olha o que ele fez. Olha. É, e essa aqui? Quem é essas meninas? Ela foi também. São bonitas, né? Olha, três moças lindas. Essa nova. Tá bom. Já vai. Tá bom. Já vai com a babona. Pronto. Agora eu vou tomar banho, fazer o raço e fazer jantela. Você vai tomar banho? É. Agora? Não, mas mais tarde. Ah, entendi. Mais tarde, né? É. Ele fechou. Ó. Ó. Essa eu não tô abrindo, não. É. Pode guardar tudo. Arruma sua bolsa. Eu vou botar. Isso. Aqui. Isso. É aqui. É. Olha. Ó. Muito bem. Ó. É esse aqui, ó. Tô vendo. Tá bom. Tá bom. Ó. Tô vendo. Tô vendo. E o quanto da minha. Pronto. É. Tô vendo. Eu tô vendo nela também. Pronto. A farda da bata. Pronto. Barulho que vocês ouviram. Meu marido que tá cozinhando pra mim. Vamos. Vamos na calçanta. Vamos. Vocês querem ver ele com a cozinha? Vamos. Ele não quer. Ele não quer. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos estar. Vamos embora. Vamos. Vamos. Bora. Bora. Aqui. É. Aqui. Isso. É aqui no feixe. Toma. Peraí. Ó. Aqui. É. Vamos. 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 Vamos pra lá. Vamos. Vamos. E o rozeio com a conta. Peraí. Vamos. Toma. Arrumou. Arrumou. E faz contão. Faz. Faz continha, contão. E eu tô tudo lá. Amor, pega um copo d'água pra ela, por favor. Vamos tomar uma morada. É. Você tá com um pigarrinho, né? Aqui, ó. A gente bebe uma aguinha agora. É. Direitinho, né? É. E eu vou mostrar um pouco. É. Isso. Eu quero esse aqui. Esse aí. É tudo seu. É ficar. Aqui, ó. Vamos beber água. Vamos. Pronto. Bebe uma aguinha. Vamos. Olha, mãezinha. Aqui. Ó, bebe a aguinha pra você não... Agora. Aqui. É. Bota a roda. Bota. Toma. Bebe pra você. Mamãe, você tá com tosse. Não. Bebe um bocadinho. Mas eu não dou, não. Ô, mãezinha. É só pra... É só pro seu pigarrinho passar. Tá. Toma. Mas não vai passar, não. É, vai passar, sim. Não. Só um golinho. Bebe, bebe. Não. Só um golinho. Vamos. Não quero. Ih, não quero. E passar, tá? Vambora. Daqui a pouco ela bebe. Vai? Vamos. Você vai? Vou. Você me leva? É. Leva? Levo. Então, vamos. Aqui, ó. Ali, vamos. É aqui. É. Abre a porta aqui. É aqui, ó. Nesse quarto aqui, ó. Eu já vi. Esse é o meu. Já vou ver. Esse é o meu. Bebe água. Vem. Bebe água aqui. Tá aqui. Bebe. Ó, viu, gente? Na hora diz que não quer. Mas depois bebe. A gente não pode desistir. Né, mãezinha? Viu? Ah, não quero, não quero? Ok. Mas parte de atração, não de atração, né? É. Pode beber. Quer mais não? Não. Tá bom. Parou. Parou, né? É. Então tá. Então bebe de novo. Pronto. Mais um golinho. Parou. Parou. Foi? Agora parou, né? É. Então tá. Então vamos pro quarto? Ou vamos pra sala? Vamos pra sala? Vamos. Vamos pra sala. Vamos sentar ali? Já que você já arrumou. Ali no sofá, vamos. É, vamos sentar ali no sofá, vamos? Aí. Aqui. Qual? Aqui, ó. Ah, é? Aqui? É. Senta aí, senta. Senta. Isso. Pronto. Tô perdida. Tá perdida? Tá perdida? Tá na cara, na cor, agora. É, minha mãe. Eu tenho a amostra da minha copa. Então tá amostra. Olha aí. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Agora tá boa, vamos. Segura. Tô segura. Segura, ó. Porque aquele ponto de nada. Vamos, vamos. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui? Vamos. É esse aqui. Alô? Alô, essa aqui? Foi? Pronto. Aqui tá. Pronto. Tá aqui seu quarto arrumado. Foi? Foi. Adiou. Adiou. Mas foi em casa do Luca. É, do Luca. É. Ele fala. Agora vai arrumar a cama. Vai arrumar a cama. Pronto. 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 Tá arrumado, né? É. Muito bem. Agora é só esperar da hora de dormir, né? Pronto. Tá bom. Vou pegar sua camisola. É. E eu vou dormir também, também. Tá bom. Não. Não. Não.